Uma explosão próxima ao Hotel Dama Rose, causada por terroristas, segundo a televisão oficial síria, deixou feridos no centro de Damasco. O atentado aconteceu em um bairro com prédios de segurança, no local onde fica a sede do Estado-Maior. Em 26 de setembro, a região foi alvo de outro ataque. A agência oficial SANA divulgou um balanço de sete civis feridos. A aviação síria atacou neste domingo várias localidades na região de Damasco. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que tropas do exército foram mobilizadas na capital do país e nas proximidades, após os violentos combates registrados durante o amanhecer perto de um edifício dos serviços de inteligência ao noroeste da cidade. Também neste domingo, os rebeldes sírios assumiram o controle de um campo de petróleo na província de Deir ez-Zor, leste da Síria. Quase 40 militares responsáveis pela segurança do local morreram, foram feridos ou capturados segundo a ONG.